Segura em si, senão na parte não dá não Nossa, que cuzão, velho Ganhamos! Ganhamos! A parte... Esse meio é já inteiro Esse doido Acho que não começou a ser doido Ah, eu também não Então senta aqui se não é jogar bem Não, senta aqui se não é jogar bem Não, senta aqui não é ele que deve Acabou O cara vai te culpar É verdade, ele ganhou em mim O cara vai te sentir E aí Primeiro Esse aqui tá bem preso, ó Olha Não, não É uma mão só sebalizar, tá? É uma mão só... É uma mão só pra te assustar, tá bom? Não, 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 não! Miauu! Devente que ela perdeu! Vamos dar uma conferencada agora! Ele gosta de ficar ou não? Posso? Vai, pô! Cara, você me dá uma beleza! Você se importa, não é? Você se importa! Você se importa então! Foda! Você veio pra jogar os tempos? Não, não, não! Cara, será que é essa do meio ali? Vai, pô! Pra vocês eu pergunto também! A gente aí! Oi! Ah, pô! Uma coisa vai ter ainda dando pra outra! Se eu peguei uma batada no meio! Ah, meu Deus! Se você vier no computador do show, você sabe que o barro tá justo! Eu já tô começando a ficar cabreiro! Aqui embaixo é f***deu! Você vai vir aqui de novo, porque nós não tiramos a batada no meio! E aí, o que eu quero fazer... Você só deixou o pulso aqui, ó! Eu vou ter esse barro! Eu vou ter esse barro! Eu quero fazer esse barro! Eu quero fazer esse barro! Eu quero fazer esse barro! Cara, daqui pra baixo dá pra mexer em batata, maluco! Fica chateado! É, não dá pra mexer em mais nada! Não é sem meio ou é com fio! Só tem um troféu! Eu acho que não tem barro! Eu vou fazer esse barro! Eu tenho uma caixa muito frio! Eu tenho um delírio! Ele vai vir de barro! Ele não faz os dedos assim! Não, mas a pessoa não tá amigo. Não tá amigo que os meus que gostam, é amigo que os meus que gostam, é amigo que eu não posso. Senão você tem a caixa, você tem a caixa. Você tem a caixa, vai cair. É, vai cair. Você não vai entender não. Vai, vai, vai. Vou te contar, nós temos mais salão, a gente pode te contar. Não dá. Não dá. Eu tô precisando aí, e vou te contar o que ele está aqui. Lá nós temos o... Ilha da puta, você não ia nem aí, velho. Na moral. Nós temos a caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. É, eu vou te dar o que mesmo, sabe? Tá ficando ali, agora. Então pode terminar. Vai, vai. Vai ser assim, vai. O máximo foi entre 30, anos. É, eu vou te estar lá atrás. Pois, pois. Daí. Ó. É, é uma granadação. Qualquer coisa que a gente pode sair lá atrás. Ah, tá... Boa sorte. Tô sentindo o cheiro de vitória, velho Tô sentindo o cheiro de merda Mas não dá bom rengue nos repestas aí, né? Eu tô na puta Eu tô na puta Tá tudo bem Caralho Caralho Saiu Ó o cheiro que saiu Mas é por saber disso Saiu, cara Pera, olha Saiu Tá saindo Isso é muita mentira Toma essa mina E aí Apagado Toma essa E aí Faz o que? É oito É Isso aí te bebe Não cresce o negócio aí não Vai dar uma coisa de feita aqui Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Você não vai conseguir fazer isso se não tá maluco, rapaz Tá maluco Tá maluco O peso ia ter que estar inteiro nessa coluna pra conseguir isso Aí Vai te catar um dia Eu não ganho Olha a cara de remoto do meu adversário Aquele sorriso amarelo Aquele sorriso amarelo Easy Win Boa TatiBag Boa TatiBag Boa pelada, cara Boa pelada Medroso ele, viu Moleque Guzão Apelei Caralho É foda no cu de criança O Guilherme Aí em costei o Babu já ta balançando Em mim Se cair é porque a mesa estava lançando essa montagem. Toma essa pina! Toma! Round ganho, round ganho! Não entende nada de engenharia! 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 Nasci de criado jogando isso aí, rapaz! Nasci de criado! Nasci de criado jogando essa parada, pô! Não perdi porque eu estava cansado! Não perdi porque eu estava cansado! Não perdi porque eu estava cansado, hein! Masでしょう... рис manto!